Oi gente, Gabi, sejam muito antes de mais um episódio da nossa série de aventuras sem fim Então, beleza, esse é o sexto episódio, né, Totalzinho Eita, tá, a gente tá ostentando aqui, caraca, galera Eu minerei muito offline, tipo, minerei de verdade Ah, e outra coisa, galera No último episódio, teve um menino que comentou, falou assim Que mostrou lá que o Total tinha entrado em game mode Ele tinha bugado, galera, ele tinha bugado A gente teve que colocar em game mode pra ele sair do bloco Ah, Bibi, mas podia, sei lá, ter dado TP em você Tá, mas foi a primeira coisa que veio na cabeça, tá ligado? Então, relaxa, galera, se for fazer uma série roubando pra você, tipo, pegando, sei lá Não teria graça Diamante no game mode, essas coisas, game mode não teria graça nem pra gente jogar, tá ligado? Eu realmente tava bugado, galera, então espero que vocês entendam, não levem a mão Não dê dislike por causa disso, entendeu? Sim, galera, e mais importante é todo mundo se divertir, beleza? Então, tranquilo, deixa eu pegar meus itens aqui Deixa eu deixar aqui no baúzinho Ah, e galera, a gente já fez o cantinho dos inscritos, hein? Sim, cara, o nosso cantinho dos inscritos ficou fera Deixa eu ver se eu pego uma armadura aqui pra mim Minha armadura quebrou tudo, velho Quebrou tudo minha armadura Eu fui lá nas cavernas, aí batei ali com um monte de bicho, aí eu... Nossa, quebrou tudo Cadê os irons que eu peguei? Isso foi isso? Nossa, eu tinha pego muito iron, você é louco Pera, cadê os meus irons? Eu tinha pego muito iron Bom, depois a gente acha os irons, beleza Você tem o burro aqui? Vamos lá, eu acho que eu deixei no bolo de lá, foi, sei lá Vamos ver então A gente vai lá no cantinho, então, primeiro Sim, já tem duas pessoas já que mandaram, né, galera? Sim, duas pessoas já mandaram Vocês já podem começar a mandar desenhos Sim, e a gente fez essa parte aqui em off A gente colocou um botinho Isso aqui é o quê mesmo? Aí vai ser o banheiro, cara É o nosso banheiro, galera Porque ninguém vive sem fazer xixi, né? Aqui a gente fez uma árvore E a gente pegou e botou um monte de árvore empilhada Ficou bem fera Esse aqui a gente teve que fazer a mão mesmo Tipo, com tesouro e tal Então, beleza Aqui é o nosso banheirinho Vamos lá Vamos entrar aqui no cantinho Cantinho fera, hein? Feraça, feraça Fera, hein, galera? Olha que fera que ficou A gente botou um treco aqui pra gente poder fazer as estátuas, né? Isso aí, galera A gente colocou os trecos aqui O de cacto O lápis lazuli E o da rosa Vamos colocar até um crafting table aqui Que a gente vai precisar Do lado Sim, sim, boa Então, você faz a... É, nós vamos ter que fazer... Beleza O ruim é que a gente não tem o nick das pessoas, né? Ih, é mesmo Verdade Então coloca como se fosse o Steve mesmo Galera, é o seguinte O nome da primeira pessoa é Victor Victor, 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 Victor E eu vou mostrar o desenho dele agora, galera Galera, é o seguinte Olha o desenho dele aí Nossa Tá vendo, Totó? Tô vendo, hein, tô vendo Tá vendo Tá lido, hein? Ficou massa, sério Ficou muito legal BB, um M Muito fera Muito obrigado Ficou show de bola Tá embaixo aqui, ó Você com a espada ali Nossa, ficou Sim, sim, ficou fera Onde que a gente vai colocar? Então, a gente... Aqui vai ser o primeiro... Ih, eu não tenho nada aqui pra fazer placa Lugar Aqui vai ser o primeiro lugar Então, tipo... Galera Se vocês estiverem em Minecraft original aí Pode deixar também junto com o desenho O seu nick O seu nick Pra colocar na estátua Pra ficar a sua skin Entendeu, galera? Pra ficar a skin de vocês Então não esqueçam Quando mandar um desenho Coloque os nick Nomeia o desenho com o seu nick Que aí você facilita pra mim Tá ligado? É, também, galera Melhor coisa Mas beleza Totalzinho Ó, pra gente... Coloca aí a primeira estátua Vamos botar do Steve Aí depois vocês mandam Um hammer Sim Ó, o nick do cabra Eu acho que é cabra De dois iron Você tem iron aí? Eu tenho dois iron aqui Daí Pronto É o seguinte, galera O segundo desenho foi feito pelo cabra Beleza Eu vou mostrar agora o desenho Pra vocês, olha Que show Não é um desenho, na verdade É uma montagem no cinema 4D Eu e o Totalzinho ali abraçados Vocês podem mandar qualquer coisa Que seja relacionada à série Tranquilo? Pode ser uma imagem do cinema 4D Pode ser o que vocês quiserem Beleza? Então, Total Oi Você tá fazendo? Estou Beleza Eu posso botar a plaquinha? Pode Tá, a primeira plaquinha eu vou colocar aqui Foi o Victor que mandou E ele fez Desenho Desenho Bibi Um M Boa Boa Você coloca aqui a estátua E a estátua é só de um bloco? É dois É dois Coloca tipo assim, ó Bibi A gente vai colocar onde a estátua? Aqui, ó Aqui do lado Aqui, ó Aí é onde você tá? Aqui? Aqui? Aqui, beleza Então, a gente Vai dar um pan E o nick dele Ah, não dá Então vai ficar com o Steve Coloca o Victor mesmo Assim, boa Fica o Estivão Beleza, o Estivão E depois você manda o nick, tá bom, Victor? É, galera Aí a gente pode mudar aqui Sim Só mandar o nick, Victor 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 E o segundo foi o cabra E ele fez Eu E Totalzinho Sai, cabra, daqui Aí o cabra já tá aqui, ó Abra Deixa eu trocar aqui Abra Sados Boa Boa, coloca aí O nick do cabra Eu acho que é cabra Acho que é cabra mesmo Sai É cabra? Bicho Sai daqui Acho que é cabra mesmo Tipo, um dois A? Não, só cabra mesmo É assim Coloca Eu acho Não tenho certeza Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver se vai, né Deixa eu ver se vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ok E Ih, não foi E foi Por que que fica de pedra assim? Ah, porque o bloco é uma pedra Sim, a gente precisa fazer Com terra, né Com Esse negócio aqui, ó Peraí Vou pegar aqui Posso quebrar A gente precisa fazer um Esqueci o nome Do negócio, hein De cor, né Peraí É, um negócio de corzinho, né Entendi, entendi Então enquanto o Totalzinho vai fazendo isso daí Aqui eu tenho o segundo andar E aqui um lugar onde a gente pode observar a nossa casa inteira, cara Muito fera Então eu quero fazer muito uma piscina pra gente se jogar daqui de cima, Total O que que você acha? Opa, seria bom, hein Tipo fazer um trampolim assim, ó Pra cá E aí Nossa, ia ser muito fera A gente podia fazer uma Como chama? Uma piscina ali embaixo, cara Ia ser muito fera Tipo lá aqui Porque eu sou suicida, Bel Ok, tranquilo Eu preciso fazer a minha armadura, cara Senão eu vou morrer Vamos lá Ok Eu acho que eu vou fazer uma piscininha mesmo Ali embaixo Vou fazer uma piscininha pra ficar legal E galera Os episódios de Aventura Sem Fim agora vão ser um pouquinho mais compridos Vamos ter 20 minutos mais ou menos Tranquilo Porque Isso aí, porque vocês pediram muito aí também Sim, sim Então vai ser mais compridinho Tranquilo Cara, eu peguei muito osso Peguei muito osso Tranquilo Deixa eu Tá, então eu vou fazer um balde aqui Dois baldes pra ser mais fácil, né Ok, beleza Ok, deixa eu ir lá pegar Tranquilo, vamos lá Vamos pegar a aguinha Acho que tem uma aguinha aqui do lado Pera Onde vai ser o trampolim mesmo? Ali Tá Vou indo pra lá Ok Prontinho Vizinha Já fiz o palete Ficou pronto? Ficou pronto? Ficou, hein Boa, deixa eu ver Vem ver, você quer ver o colorinho do negócio? Deixa eu ver, quero ver, quero ver, vai Vai Ou você quer fazer as ondas? Quer fazer as ondas? Eu não sei fazer Assim, ó É só pintar Você vai É só você segurar shift e botão direito Oh Virou um chibão, cara Mas já vai ser no cabra, né Sim, sim Não, manda no cabra agora O Steve não ia precisar muito, né No caso Como que faz o palete? Então, é Escreve isso aqui, ó Palete 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 Aí É facinho fazer Aqui Ah, é easy É easy, boa Aqui, ó Vou fazer um monte desses aqui Pra deixar aqui Aqui, ó É uma boa, uma boa Já fiz aqui Caraca, você fez um pack, velho Um pack Então, um, dois, três e Bum Caraca, esse O cabra O cabra O cabra O cabra Boa Então, Totozinho, agora que já tá pronto Ficou muito legal, cara Ficou muito legal Ficou Vamos, então, lá embaixo E pegar a aguinha Aqui tem água, boa Eu vou pegar essas águas aqui Pra gente fazer a nossa piscina Saber que vai ter uma piscina No nosso caso Chique, né Tô louco Uma piscina, cara Você pode fazer uma pá, por favor? Uma pá? Uma pá? Pode ter Porque a gente tem que abrir um espaço legal aqui Pra fazer a piscina, cara Beleza Mais ou menos aqui Ok Vou fazer uma pázinha aqui Vou descer aí Sim Fazer na mão é complicado Estou chegando Galera, é o seguinte Vamos abrir um espação aqui, Toto E quando a gente abrir o espação A gente volta, tranquilo? Porque senão não vai ficar quebrando coisa Aqui, vai ser chato Tá, eu preciso saber a localização sua Sim, sim Pode dar TP Pode dar TP Ok Eu vou dar um corte e a gente já vou Beleza, galera Tamo terminando aqui a piscina A gente tá quebrando essa parte de baixo aqui Porque pra quem não sabe fazer uma piscina Você tem que colocar primeiro nível de água só E depois quebrar Essa parte aqui de baixo Porque senão Se colocar já de uma vez A água vai ficar bugada no meio Vai ficar bugada Vai ficar zoado Você só vai poder colocar do lado Então Sim, cara Vai ficar bugado Tem que colocar bonitinho Isso aí Vamos lá, tranquilo Quebrando por baixo Calma Tá, vou subir aqui Subir aqui, tranquilo Vou quebrando por aqui de cima também Ok De boa Quebrando por cima aqui também Beleza Pronto Você pega lá os blocos que ficaram lá embaixo? Tô pegando Boa Ok Tranquilo Se volto algum só Desse lado Ok Tá feita Tá feita a nossa piscina Totalzinho Tô tomando dano Bonita Aqui desse lado não ficou muito legal Mas a gente vai dar uma arrumada, galera Depois a gente vai arrumar Sei lá Botar uns quartos em volta Depois que a gente ir pro nether e tal É ficar bem feita Sim, a gente vai fazer os negócios muito loucos Uhum Pra parecer tipo chão de piscina mesmo Mas tranquilo Vamos lá Deixa eu comer minha carninha aqui Ok Tá Olha Eu vou pro lado do trampolim Morrer Morreu? Não, quase Morre não Pera aí Vamos lá Vamos Vamos subir aqui Tranquilo Eu vou testar o trampolim Testar o trampolim Não vai dar certo Eu não sei se eu mostrei a parte da casa pra vocês Acho que mostrei, cara É Mostrou? A varanda aqui Ok Qual parte? Ah, a varanda Ah, sei Sabe Tem um negócio bonito aqui, hein É lindo, cara Aquilo ali que você fez ali Pra pular ali É um trampolim É Tá meio assim É um trampolim Só por enquanto Aqui, ó Um Um Dois Espera, espera, espera Espera aí Três Tô chegando, tô chegando Espera aí, galera Tô pulando Espera, espera, espera Sendo flash Deberia eu ter flash agora Ah, mas não Sem querer Sério? Não Imagina Tô de boa aqui, tô do celular Não, é sério Sério Cala a boca Não inaugurei Não fui eu a primeira pessoa que inaugurei Desculpa Eita, nós Tomei um susto com esses dois caras aqui Vai, sozinho, ó Ladrão Um Dois Três E pulei Tem que dar uns 360, mano Tá da hora, hein Nossa, piscininha, cara Boa Tá meio feinha Mas é, galera Não, vai ficar linda depois Essa aqui é só por enquanto Só por enquanto Vai virar uma mansão isso aqui, ó Vai virar Nossa, vai ficar lindo Eita, não Ele caiu Ele caiu no buraco Tranquilo, galera Vão aqui em cima Ok Sabe o que a gente podia fazer? Pegar lã Pra gente construir alguma coisa legal Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu fazer uma crafting table aqui embaixo Que eu não tô afim de subir lá Pra fazer uma crafting table Aqui, tranquilo Vou tosar as Depois a gente tem que fazer de uma fazenda Colocar todos os animais Do Miniscraft E a gente tá pensando, galera Em adicionar o mod Morcuretos Galera Se vocês gostam desse mod Quer que a gente Coloque ele aqui Pode deixar nos comentários Não Flora o comentário aí, galera De sim ou não Morcuretos sim Ou não Entendeu? Sim Ou eu querendo tosar a galinha Aí a gente coloca aqui E vai atrás dos animais Faz um zoló Sim, a gente pode fazer o que vocês fizerem Faz um negócio muito legal, véi Sim, lá que a gente pode combater com os Com os mobs muito loucos, né? Sim, tem uns mobs doidos aí Sim, cara Por outro lado Deixa eu já Eu quero trazer essa galinha Oi, galinha Venha pra mim Eu vou te dar comida E uma família muito boa Sai, cabra Meu Deus Sai, cabra Sai, cabra É a cabra Cala, tranquilo Tranquilos aqui Vem, galinha Vem, galinha Vem, galinhazinha Ok Ok Vem cá, galinha Sou amiga, cara Aqui, ó Olhou Olhou Aqui, amigo Vem Vem Galinha, é com isso? É, semente Vem, galinha Sabia não Galinha Isso Ela não tá querendo Ah, não, não tá Pera Pera, comigo Me dá Me dá essa semente aí Vai Ah, não Desculpa Eu tive que fazer isso Ela foi muito bancona Comigo Sério Ah, não Eu ia ajudar ela Ela tava precisando De uma ajuda De menino, entendeu Tipo, ela não gostou Muito de você Não, ela gostou de mim Só que ela foi muito Não, não Ela não gostou Não gostou Cara, se ela tivesse gostado De você Ela tinha te seguido Então Ela tava seguindo Aí ela parou de seguir do nada Não, não Nada a ver É sério Você matou ela Não, você Pode querer ser o bom da história Eu sou o bonzinho, galera Pode falar Bibizinha Assassina Fala o meu Assassina de galinhas Não, não fala assim de mim Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê a like, se favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Deixa o like E deixa tudo aí Sim, e se inscreva no canal Do totalzinho Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu